Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal para mais um vídeo do nosso FIFA 20. Hoje um vídeozinho que faz tempo que eu não faço, rapaziada. Então deixa o like, compartilha e se inscreve. Bora, vem comigo, vamos lá hoje de put e draft. Vamos montar a panela, vamos montar aquela panelaça top. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, mano. Faz bastante tempo que eu não jogo o draft aqui. Eu vou de 4-3-3 defensivo, um volantão, jogadores nas pontas ali. E vamos ver quem vai ser o nosso capitão, que não veio nenhuma cartinha especial, né? Para começar legal, para começar legal. Mas eu vou pegar aqui, então, vou pegar o Conagüero, mano. Conagüero 89, porque nas pontas a gente sabe que tem cartinha embaçada aí, que pode ser que venha. Vamos puxar o nosso meio campo e já vamos direto aqui, ver se vem uma cartinha especial. Também não, mano. Também não veio nada de cartinha especial e eu vou aqui de Toni Kroos. Então, vamos tentar aqui o maior over. Eu quero também uma boa classificação, mano. Então, aqui eu já mosquei porque já não dá liga, tá ligado? Já não dá liga os dois. Então, vamos lá. Vou ficar mais atento agora e vamos. Vamos, Doni. Isso! Olha aí, rapaziada. Nossa, que decisão cabulosa que eu tenho que tomar agora aqui, hein? Fabinho, a cartinha de indicação a Tote ou o cantezão da massa, mano. Mas tem que ser cantei, né? Vamos de cantei aqui, ó. Volantão, 91, joga lá no... Aqui tem o Kunagüero do Manchester City e temos aqui do Chelsea. Então, Premier League você tá ligado, né, mano? Cantezão do Chelsea tá aí no time também. Aí, ó. Começou. Começou a abrir a mão. É isso. É isso, Doni. Começou a abrir a mão Gattuso, velho. Putz. Ó, o Petit, 92 de overall. Eu queria testar. Eu testei, na verdade, essa carta. O Gattuso eu não lembro de ter testado. Sou panzastro do Gattuso, velho. Mas eu vou pegar o Petit só por causa do overall, que é mais alto, beleza? Então, vamos. Zagueiro? Vamos de zagueiro? Vamos ver quem que vai vir na zaga aqui. Primeiro zagueiro do nosso time. Olha o Van Dijk, velho. Sérgio Ramos, Delict, Colibali. Velho, eu vou pegar essa cartinha do Coliba, mano. 91 de defesa, 91 de defesa, drible, 72. Cadê? Ritmo, 74. Difícil é deixar o Van Dijk passar, mas ele tem uma cartinha Tote, né, mano? Eu vou tentar pegar a cartinha Tote do Van Dijk e vou pegar... Putz, meu Colibali lá no lápio, ele não vai dar, não vai dar entrosamento. Cara, vou pegar o Van Dijk, vai, não vou arriscar, não vou deixar sair, não. Vamos descer pra nossa reserva aqui agora. Vamos ver o que é que a Dona EA vai mandar, vai mandar, Camara, cartinha. Que top do Camara essa cartinha aqui dos jogadores Jovens Promessas, é isso? É linda, né, mano? É linda. Mas temos aqui o Thiago Silva com 88 de overall e o Delict com 87. Eu vou de Thiago Silva, mano, apesar de não dar entrosamento com nenhum time ali, né? Porque a gente não tá fazendo liga francesa. Eu vou... Nossa, essa cartinha da Liberta, que louca, mano. Que louca, mano. Olha o Schultz com 86, o Sully, o Marquinhos e eu vou, cara... Mano, eu vou pegar o Schultz Robertson. Vou pegar o Robertson, mas tem carta boa pra lateral lá. Eu vou pegar... Vou pegar o Schultz, rapaziada. Eu vou pegar a cartinha de inverno aqui do Schultz, velho. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. É o Winter, né, a cartinha? É o Winter. Nossa Senhora, aí é... Aí é pra desanimar qualquer um, hein? Tiro no pé, rapaz. Eu vou pegar aqui o Argentino pra dar moral pro Sul-Americano aqui, mano. Eu vou continuar aqui agora no reserva do reserva. Vamos ver quem é que vai vir aqui. Capricha, Dona EA, capricha. Pô, cadê as cartinhas especiais? Cadê as cartinhas especiais aqui do Footdraft? Não tá tendo? Não tá tendo? O Corona mandou embora? É isso? E agora? Vou arriscar o Lionel Messi? Cara, não dá. Vou pegar o Bale aqui. Nossa, cara. Queria pegar o Salah, mas tem carta especial dele, velho. Tem cartinha especial do Salah. Mano, eu vou pegar o Kimmich, vai. Vamos pegar o Kimmich ali pra lateral. Qualquer coisa. Se der algum BO, a gente mete ele ali. Mas eu quero um entrosamento, então eu quero fazer um time da Premier League. Como? Agora. Veio aqui o Garrincha. Mano, eu ia pegar o Hudson Odói, mas olha aqui. Foi só eu olhar um pouquinho mais pro lado. Garrincha 95. Essa cartinha eu não testei, não cheguei a jogar com ela. Garrincha vem pro time. Vou começar aqui, vamos tirar nosso goleiro agora. Vamos voltar pro nosso time titular e obrigado. Obrigado. O nosso guarda-redes, o nosso goleirão, maravilhoso. Maravilhoso. Vou pegar aqui o Pelé, mano. Porque carta melhor que o Pelé? Não tem melhor que o Pelé, né, mano? Tomara que aqui na reserva venha um goleirão mito aqui pra ajudar, porque olha... Tá bom, cara. Tá bom. Não é carta especial, mas eu já fico contente em não ter que jogar com o goleiro prata ali. Tá bom, tá bom. Vamos lá, rapaziada. Vamos continuar. Vamos continuar direto aqui. Vocês estão vendo que eu tô falando bastante? Porque eu tô... Meu Deus. O Zidane, cara. O Zidane, velho. O Zinedine Zidane, velho. 97 é a cartinha super icon. Meu, vem. Vem, Zinedine Zidane. Vem com o pai. Vem com o pai e entra aqui na meiuca no lugar do Tony Cross, velho. Já entrou ali e é isso, mano. É isso. Vocês estão vendo que eu tô falando direto sem parar? Porque eu quero fazer um vídeo sem corte. Um vídeo rapidão pra vocês aí, pra gente montar. Temos o Iguaim, Bernardo Silva pra ponta direita. O Salah saiu de novo, mas não é carta especial. Eu vou... Cara, eu não quero pegar o Salah por causa da carta especial dele, mano. Será que vem o Salah? Apesar de eu já ter um jogador... Na verdade, eu vou pegar o Salah pelo overall, porque eu já tenho Garrincha pra jogar lá na ponta direita, né, mano? Então, vamos pegar o Salahzito ali. Cartinha normal mesmo. E agora aqui pro nosso... Pro nosso ataque, temos o Imóvel. Temos o Isco pro meio campo, que está fechado. E o Alex Teles lá pra lateral esquerda. Aqui eu vou pegar o Robertson. Só por causa do entrosamento, beleza? Vamos tirar a carta aqui, o nosso lateral esquerdo titular. E vamos ver se a gente vai precisar do... Nossa Senhora, rapaz! Rapaz, olha o Alex Teles, a cartinha especial. Mano, não vai dar entrosamento, mas vou pegar o Alex Teles, velho. Eu vou pegar... Olha o Renan Lodi também. Essa carta do Renan Lodi é cabulosa. Cabulosa, velho. Não, mano. Mas não dá pra passar. Renato Santos, mas eu vou de Alex Teles aqui na lateral esquerda, molecada. Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Vamos pra lateral direita, vai. Eu ia descer lá pro Reserva dos Reservas, mas vamos aqui pra lateral direita e vamos ver. Olha que carta da hora, mano. Olha que carta bonita. Apesar de não ser muito boa, a carta é bonita pra caramba, mano. Bonita pra caramba. E eu vou aqui, cara. Não tenho muito entrosamento pra fazer, então eu vou pegar aqui ele mesmo aqui com o maior over. Apesar de eu já ter o Kimit ali. Vamos tentar aqui embaixo agora. Vamos ver o que a dona EI vai preparar aqui. Oh, mano. Neymarzito na meiuca. Olha aí o Neymar na meiuca, mano. Só que eu quero a cartinha especial do Neymar, mano. Quero a cartinha especial. Mas e agora? Deixa ele passar ou pega o informe do Neymar, cara? E agora? O que eu faço aqui, molecada? O que eu faço aqui, mano? Coman lá na ponta esquerda. Acho que eu vou garantir o Coman e a gente tenta a cartinha especial do Neymar, hein, mano. Vou deixar o adulto Ney passar. Vou pegar o Coman e vamos tentar a cartinha especial do adulto Ney lá. Vamos aí. Vamos continuar aqui. E vamos ver aqui o Eriksen. Aqui, ó. Muito boa carta. O Fernandinho de... Eu vou de Eriksen mesmo, cara. Vamos pegar o Eriksen. Vou tirar a última. Vou tirar a última aqui de baixo. Vamos. Vem. Vem, Neymar. Capricha. Capricha. Sempre que eu falo capricha, desde as épocas antigas, nunca capricha. Nunca capricha, mano. Então eu vou pegar aqui o Hazard pela classificação. Não veio a cartinha especial dele mesmo. Vamos tirar nosso zagueirão. Zagueirão. Quem que vai fazer dupla de zaga ali com o Van Dijk? Olha só. Nosso zagueirão. Ainda bem que eu falei zagueirão. Né, Diego Carlos? 79 de overall. Veio aí o nosso zagueiro. Agora eu vou tirar nosso ponta esquerda. E vai vir o Neymar. Vai vir o Neymar Júnior. Top. Não veio. Não veio. Mas veio o Mané. Manesito. 90. Quero mais o quê? Quero mais o quê? Premier League do jeito que eu queria. Com o overall de 90. O time vai ficar bom, cara. O time vai ficar top. Agora aqui na ponta direita. Onde que a gente vai colocar o Garrincha? Quem que vai vir? Quem vai? Que vai vir carta boa? Não. Não vai vir carta boa. Mas eu vou pegar... Olha o Adama Traoré. Eu podia pegar o Mares, cara. Mas eu vou pegar o Adama Traoré do Wolverhampton aqui. Só por respeito, tá ligado? Respeita o cara que o cara é monstro. Respeita que ele é monstro. Então vamos lá. Eu vou acertar o time rapidinho. Já trago pra vocês como é que ficou. Então olha aí, rapaziada. Conseguimos a classificação de 90. Entrosamento de 98. Agora vai depender do manager. Quem sabe aí a gente consegue um manager que dá mais dois aí de entrosamento. E a gente consegue fazer um 190. E eu acho que dá aqui com o Klopp. Ele dá mais um só, cara. Só mais um com o Klopp. E eu acho que vai ser ele mesmo, mano. Eu acho que vai ser ele mesmo. Porque a gente tem mais jogadores aqui da Premier League. Vai vir aqui, então. O Klopp deu mais um de entrosamento. E a classificação do nosso footdraft ficou top, mano. O time ficou bem forte aí com 189. 189. E vamos, né, mano? E vamos. O time ficou bom. Vamos ver agora. Vamos testar esse time. Vamos ver do que esse time é capaz. Vamos lá. Vamos conhecer o elenco do adversário aqui. Vamos ver se ele teve tanta sorte quanto eu. E teve, mano. Ele tirou um time bom aqui. Um time 190, velho. 190. Timasso. Tem o Kantê Tote ali também. Rapaz. Vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Messi, som. Eu acho que aquele Messi vai sair de lá. Que esse cara tem carta melhor, hein, mano? Eu acho que ele tem uma carta melhor do que o Messi. Cartinha comum ali, mano. Olha o Kunagüero, rapaziada. Já mandando a bola para o Mané. Marecito. Chegou batendo. Nossa, bateu fraco, hein? Bateu fraco o Manézinho. Ai, ai, ai. Ederson. Boa, mano. Boa, Ederson. Olha agora o contra-ataque, rapaziada. Vai, Kunagüero. Ah, Kunagüero. Vamos, Kunagüero. Passa, Kunagüero. Olha a bola. Vamos, Garrincha. Se liga, Kunagüero. Não consegui adiante. Ah, mano. Aí eu tenho que tomar gol de novo. Eu sempre apanho nessa porcaria desse consor aí que fica trocando entre zagueiro e demora para mim ir para o meu volante, cara. Ô, FIFA, entenda que zagueiro não é para sair, mano. Zagueiro é para ficar parado. Não tem que colocar o consor no zagueiro. Você troca para o... Eu tenho que trocar, mano. Troca para o volante, velho. Nossa, cara. Como eu fico puto com isso, mano. Eu odeio esse erro no FIFA, cara. Olha o Petit, rapaziada. A bola aqui no Mané. Vamos, Manezito. Manezito. Tentando a jogada. Vamos. Mano, os caras chegam como se o Mané... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Agüero. Isso. Saiu bonito. A bola do Garrincha. Faz Garrincha. Vamos, vamos. Eita, rapaz. Que é difícil de fazer, hein, mano. Difícil de fazer, hein. Claro que eu vou tomar mais um, né. Claro que eu vou tomar. Claro que eu vou tomar o gol aí, né, mano. Eu roubei a bola do Messi lá. A bola não fica comigo, mano. É, a síndrome do primeiro jogo permanece aqui, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo o draft. Olha aí, rapaziada. A bola do Hazard tá lá, mano. Tá lá, Ericsson. Acabei de mudar. Coloquei o Ericsson ali no lugar dos Inedines e Dani. E o Eden Hazard ali no lugar do Mané que tava ali, cara. E não tava correndo nada. Apesar da carta ser especial, conseguimos diminuir. Vamos ver se a gente consegue virar agora. Ha. Vai lá. Cê é louco, velho. Cê é louco. O FIFA ultimitinho é roubado demais, mano. Olha aí, ó. Incrível. Rapaziada, permanecemos sem vitória. O cara ruim tá aqui, mano. O cara ruim tá aqui e no ultimitinho não adianta, cara. Permanecemos com a zica aqui do primeiro jogo. É isso. É isso. Felizmente, pra mim, não deu. Perdi mais uma. Espero que vocês tenham gostado de me ver tomando um piau aqui. Deixa o like, compartilha e se inscreve. Até o próximo draft. Tchau. Tchau. Tchau.